Você deseja ser alguém melhor do que a pessoa que você é hoje? Você se vê tendo sucesso, sendo uma pessoa realmente feliz? Você se vê uma pessoa que curte a vida com muita saúde e com as pessoas que você ama muito? Se você tem essa visão, se você tem um sonho, parabéns! Você já está 10 passos à frente de 95% do mundo, porque estes 95% têm medo, medo de arriscar, medo de fracassar, medo das críticas. Então, pergunte a si mesmo, você quer ser uma pessoa que teme o fracasso ou quer ser uma pessoa que vivencia o sucesso? Qual você vai escolher hoje? Se você realmente deseja sucesso, acredite, não há nada que possa te impedir. Todas as coisas negativas que as pessoas possam vir a dizer não significarão nada para você. Elas podem te dizer que apenas 1% chega ao topo do grande negócio, que apenas 1% pratica atividade física por tempo suficiente para ver os resultados, que apenas 1% dos relacionamentos são duradouros. E tudo isso não significa que você tem 1% de chance, apenas significa que você não pode se comportar como estes 99%. Você terá que fazer algo melhor do que desistir daqui a um mês. Dê uma boa olhada ao seu redor. Você é como 99% das pessoas ao seu redor? E essas pessoas são verdadeiramente felizes e realizadas? Levante-se e vá em frente. Você vai sentir que vai falhar dez vezes, cem vezes, talvez até mil vezes, mas tudo bem. O fracasso não é permanente. A queda não é permanente. Você se levanta e segue em frente. E desta vez, você estará mais forte, mais sábia e mais motivada do que nunca. Para cada dez falhas, você terá um sucesso, ok, mas terá um sucesso verdadeiro. Tanto que você estará disposta a falhar das vezes antes de poder alcançar e vivenciar este sucesso verdadeiro. Portanto, ative a sua coragem, tome uma atitude. A atitude de começar, de agir, de colocar-se em movimento. E durante o trajeto de encontro ao seu sucesso, você irá preparando-se para vivenciá-lo intensamente. E sabe por quê? Porque você merece! Tchau, tchau!